O final de semana também foi marcado por acidentes de trânsito. No bairro Taquari, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas felizes. Uma delas em estado grave. Você vai acompanhar esse material comigo agora. Uma dessas pessoas ficou em estado grave. Veja comigo a reportagem de Lenilda Cavalcante. Ruius, imagens. Nós estamos no local do acidente, na rua Baguari, bairro Taquari, onde o acidente é envolvendo um veículo de placa MZN 1548 e a moto de placa MZU 8402. São duas vítimas. Nesse momento há a concentração dos paramédicos no rapaz. Ele que apresenta suspeita de fratura no braço e suspeita de traumatismo planeando. Aí você vê muitas pessoas observando o trabalho dos paramédicos. As informações não contam que o rapaz da moto teria batido aqui na lateral do veículo. Realmente é só uma perícia que pode dizer exatamente como teria acontecido esse acidente. Mas aqui a lateral, a porta do veículo está bastante machucada. O casal já recebendo atendimento. Nesse caso aqui, olha só, Jair, são quatro paramédicos nesse momento aí em cima para atender esse rapaz que está recebendo o atendimento. A mulher está consciente, mas o rapaz está em estado mais grave. Você viu o acidente? O carro é o meu. Eu liguei a seta para entrar para cá e o cidadão simplesmente não segurou a moto dele. Tentou frear ainda, mas não conseguiu? É, nós escutamos, todo mundo escutou a frenagem dele e ele não conseguiu segurar a moto dele. Mas o meu carro está ligado para cá e eu tentei entrar para cá para fazer uma nova para voltar para o centro. Ele vinha atrás de você? Eu não vi, de verdade eu não vi. Se ele vinha atrás, mas com certeza que ele vinha atrás, né? Ele bateu na lateral do meu carro e ele vinha atrás, né? Olha, está aí a versão do motorista. O testemunho está falando ali, olha, que ele ligou a seta depois de parar, depois do acidente. Depois do acidente? Ele ligou a seta indicando que ia entrar. Meu filho, ele. É o seu filho que está no chão? Ele mora aqui. Os testemunhos viram, não fui eu que não estava aqui, né? Disseram que ele ligou a seta depois do carro parado. Aí, olha, duas versões para esse acidente. O motorista do veículo disse que ligou a seta e populares testemunhos informam que ele ligou a seta. Depois que aconteceu o acidente, ele teria ligado a seta indicando uma entrada, no caso, para a esquerda. E depois de uma curva é complicado, viu? Complicado essa situação. É preciso muita prudência, muita atenção por parte dos condutores de veículos, automotores, inclusive até ciclistas também, pedestres principalmente. Lenina Cavalcante para o Gazeta Alerta.